Pegadinha, tudo são Chama, chama, chama na grande Bota pra descer, papai Manilani, ame Eu vou ter agora pra, pra Pegadinha Mais uma pegadinha do canal Pegadinha do Brasil Alô Alô, Dona Luísa Dona Luísa, aqui é da boate Que a senhora veio ontem pra cá, calangos Que a senhora, assim, bebeu um pouco Demais e exagerou E saiu daqui sem se lembrar, se lembra? Não, pois não é eu, não Porque a senhora tava um pouco Alterada, Dona Luísa Mas disse assim, umas coisas muito bacanas Disse que gostava de mim Que queria me conhecer mais à vontade Entendeu? Não, não foi não, que eu não saí pra lugar nenhum Mas por que a senhora não lembra? Porque tava muito bêba Não, não, senhor, eu não sou essa Aqui não existe isso Eu gastei quase meu salário todinho Pagando bebida pra senhora A senhora é muito alterada Sabe, não, senhor? Na pior, eu não sou nem Eu não sei nem o que diabo é bebida Eu não sei nem o que é imundície Eu não sou desse porro, não Pra lá, você sabe o que não vai ser Você lembra que quando levantou o vestido Parecia um sapo inchado? Ah, pra lá Fica aí, se tu tá bem, como é que pode ficar? Ó, já tem que fugir, cara 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 Coicinho de bacurinha É bem, não sei É, é, é Que conversa é essa Que não sabia o que é isso, lavagem de dinheiro? É, por isso que eu tô ligando, dona Sérgio Porque a gente queria saber Por causa de uma denúncia anônima Que viram a senhora com lavagem de dinheiro aí, entendeu? Que conversa é essa? Da onde saiu essa? Saiu daí E eu tô, inclusive, ligando pra vocês aproveitarem Quando for fazer a lavagem de dinheiro Lave o bufante também Porque ele tá muito fedorento Lave o seu da sua mãe Oi? Que eu não tô afim disso não E pode ligar ainda Não esqueça a conversa Eu como? Que eu não quero saber, não Seu porra Responte Responte comigo não Respeite você que me respeite Se você vem com as conversas Não chega pra mim Eu não estou Eu não liguei pra você Eu não liguei Vocês que ligaram pra mim Me insultando Nessa conversa de dinheiro Pois então Você Você é que deve fazer De me respeitar E não me livre mais pra cá não Por favor Eu vou procurar o endereço E vou dar pra cá a polícia Vai lá, vai Que dinheiro Vai lá, vai Sua mãe Tá escondinhou Vim, Zé Olha Tá vendo aí A hora do moção O fenômeno está no hora Brigadinha Como são Exatamente Eu quero ver o pipocinho também Será, hein Homem 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 Oi Opa, Jesuíno Tudo bom? Tá tudo bom, né? Tá, dá mais Ei, Jesuíno Como é que a gente faz O negócio Do implante de cabelo Que você pediu? Nem eu não Você vai querer com mecha Ou com franjinha? Não, não foi eu, não Jesuíno Mas você não queria fazer O implante capilar O que foi que aconteceu? Desistiu, foi? Rapaz Nunca nem vi falar Nesse negócio Eu tô aqui ocupado Eu vou passar aqui Pra minha esposa Mas, pai Você encomendou o cabelo Queria fazer Uma prancinha marroquinha E fazer o implante Com luzes E agora deu pra trás, foi? Como é que é? Agora sou eu Ô, pai Tu tá falando Com o marido da senhora Jesuíno Eu tô marcando praiaí Tá entendendo? Pra gente poder fazer O implante de cabelo nele E pode fazer Até um mega ré Na senhora também Não, pai Você nem venha Que a gente não vai fazer Isso aí não Que nós não Nunca nem liguemos Pra falar disso aí Aqui em casa Não tem nenhum careca Não, mas foi Jesuíno Que pediu o implante Não, ele também não Ele não pega no telefone Pra fazer ligação Pra ninguém Nem pro filho dele Ele não liga Ô, homem bacana Mas é o seguinte É que vão causar aqui O rabo do burro Aí nós vamos aproveitar O cabelo do rabo do burro Pra botar um mega ré Na senhora E o implante nele Aí botar no No Da tua mãe Tá ligado Vai ligar pra p*** Que lhe pariu Vá Filho de r*** Filho da p*** Limpita Sua mulher Filho de r*** Eu vou pegar o nome Do seu telefone Que eu tinha em bico Eu vou Eu tenho a bina Pra botar você na justiça Seu fresco Filho de r*** Tá caçando Tá caçando macho Vai dar o p*** A outro, viu Eu vou denunciar Você à polícia Viu Seu filho de r*** Filho de r*** Filho da p*** Tu vai estar tão fermosa Com a peruca que pentei Vai caçar um fresco Que dá o r*** A ele Filho de r*** Vai te dar Quem tá dizendo aqui É uma mulher velha Viz cachorro Filho da p*** Eita bicha bruta Minha respeita Eita píola Continua a pressa Nossa Homem 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 Alô Alô Hermita Oi Eu não sinto desconfiada não Hermita Sou eu Eu tô querendo saber De que hora Tu vai pegar as tuas coisas Que eu quero devolver 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 o que? Devolver o que? Se você quiser Eu vou deixar isso Você prefere? E deixar o que? O que que é pra deixar? As coisas Hermita Tu esqueceu aqui em casa Eu esqueci Coisa aí na sua casa? Não Não deve ter sido Não Eu não esqueci Na sua casa? Sim aqui Não Não Acho que eu não esqueci nada Não fui em casa de ninguém hoje Pois tem as coisas As tuas aqui Mas que coisa é essa? Você não pode falar o que que é? Pois eu posso Eu pensei até que você já sabia Que eram as coisas muito íntimas É Mas você fala o que que é? O que que é as coisas? É terceiro do dia De ontem pra hoje Eu já esqueci Uma camisola Dentadura E um copo americano Oxe Fala meu pai Eu não dormi em casa de ninguém não Vai calar a coisa É Mita Essa calcinha Tu deixou aqui É muito imoral Viu? Sangue de Jesus Tem poder Tá amarrado Sangue de Jesus Tem poder Sangue de Jesus Tem poder Jesus tem poder Vai orar Vai rezar Vai rezar Vai orar Vai orar Vai orar Vai orar Não cobria nem o risco Menino porque tu não vai pro inferno Vagabunda sem vergonha Que isso minha sogra Vagabunda sem vergonha Tem vergonha na tua cara Procura o que fazer Vai roubar a casa do inferno Filho do égua Olha Mita esqueceu Sua deitadura aqui em casa Viu? Mas eu sei Sabe o que foi? Porque a sua mãe tava aí Seu filho da p*** Dando p*** E aí E aí rasgou E aí o Beto foi emendar Seu filho da uma égua E uma vela de sete dias Que ela deixou aqui Pois que cê pega e meta no seu c*** Ou no c*** Da sua mãe Seu filho da p*** Aí mãe Ô bicha brava Respeita meu filho Nojenta Brasil é só moção Fica Vigradinha No moção Ô mamãe Oi o Betelione E o papão Ô Anione Oi não Que ela é doido Eu vou dizer que ela vai participar Do número de marca do ciclo Pode ser aquele Globo da morte Que fica umas oito motocas dentro rodando Sem freio as mortas E quem dirige é os ceguinhos Tô atirador de faca Com milpia Não nem nem Ele é vanero Muro daquele p*** E aí não é Homem Alô Alô Queria falar com a Leone Quem fala? Dona Leone A gente tá aqui do ciclo do palhaço da pressão E a senhora se inscreveu pra participar do número E como a gente tá aqui na cidade Queria saber se eu podia participar daquela marca Que a pessoa entra dentro do caixão E a serrada no meio Ninguém aqui se inscreveu pra circo não Não Leone O senhor se inscreveu pra participar E tirou a vaga de uma pessoa que queria Entendeu? Não amor Aqui ninguém se inscreveu pra circo não E agora Leone Como é que a gente vai fazer? Não vai fazer nada Porque aqui não chegou ninguém Fiu? Aqui só chega aqui meus clientes Pra eu trabalhar O rapaz do carro de cima tá aqui Diz que foi aí Vocês assinaram pra participar Não porque foi que a gente tá aqui A pessoa se assinou E não quer participar Não, ninguém aqui chegou aqui não Viu? Pra falar em circo não Mas eu e eu participar Do número do atirador de faca É cego Pelo furar só a sua orelha Pra você botar um brinco Ih, é assim é? É É É o que aí? Ô, amigo Você é o mágico É que esconde cobra Vai tomar no c... Pra ninguém quer cara Ninguém quer cara Demais aqui rapaz Vai que f... Pra lá Não, amigo Respeita o circo Respeitar o c... Rapaz Tá vendo com fuleiragem Aqui ninguém fez c... Imagem de porra nenhuma Eu sou o anão do circo, viu? Você pode ser o c... Rapaz Sabe que eu sou um anão? Cadê tua educação, hein? Educação c... Eu vou botar um pombo Dentro da sua castola Eu vou botar minha p... Na sua p... No seu fuleiro E na sua mulher Seu c... Aí é demais, viu? Demais um c... Minha mulher fica na postaria, viu? Eu vou botar minha p... Na... 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 Da sua mulher Ah, tô respeitando o circo Respeitar um c... Rapaz Vai tomar no c... Rapaz Eu tô ligado No programa do município Picardinha Comunção Toma na grande Vem com o rosto É a medida toda Vendo Exatamente Oi, mamãe Eu vou ligar agora Fazer uma pesquisa Sobre se tamanho É calcumato É na noite Eu acho que não é não Pra senhora Importa o tamanho, mamãe Não usa O importante é ter, né? Tem gente que diz Que o tamanho do pé É o tamanho da besteira Eu não uso esse brinquedo Não, mãe Não 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 Alô Alô Oi, Regina Tudo bom? Tudo bom Regina É Regina A gente A gente está fazendo Uma pequena pesquisa Sobre uma grande dúvida Da humanidade Que desde os tempos antigos Você pergunta Tamanho É documento Aí eu pergunto A você Você acha que Tamanho é documento? Não Por quê? Por quê? Muita gente já me perguntaram isso também Já não sei você Eu já tinha respondido Outras pessoas já Mas você acha o quê? Tem gente que diz assim Um exemplo Eu mesma Eu sou alta Minha irmã é baixinha A minha irmã É mais velha do que eu Quando nós Nós fazemos juntas Aí tem uma ex amiga Que a gente encontra E diz É tua irmã? É É mais nova do que tu Ela Aí ela começa a rir Não Você é mais velha do que ela Quer dizer O tamanho do documento Até em pessoas mesmo Você compara, né? Não Eu não estou falando Do tamanho da pessoa Assim do corpo, não Estou falando Assim do tamanho da pessoa Em relação Os documentos dela O órgão, sabe? Vai tomar Alô? Opa Eu estou encumendo aqui Para a regina Falta só Ela escolheu o tamanho É Bota no c*** Da sua mãe A encomenda Aonde? Bota no c*** Da sua mãe A encomenda, rapaz Respeito demais, viu? Sua mãe Oi E outra coisa Manda sua mãe parar De vir aqui em casa Me c*** Viu? Você fica ela que pare Você não sabe O passado de mãe, não Ela pode ser o c*** Que for, pai Você liga para a casa Dos outros frescando, não, pai? Vem aqui na frente Da minha casa agora Seu misera Aí Vai estar Querem que eu vai ir Para mostrar A pistola de carne Ah, tomar no seu c*** O seu c*** Pistola de carne Pistola de carne É o seguinte Eu vou lutar agora Sobre uma pesquisa A importância do médico De fazer consulta Assim, consulta Sobre flatulência Sobre gás Ai, ai O verro fica cheio de c*** Pede o que passa Eu vou lutar para a glória Sua mãe Alô Alô, Glória Oi Tudo bom? Tudo bem Eu tô falando com Glória Soares, é? É com ela mesma Ah, qual a importância do médico na sua vida? E o médico? Ah, do médico Pra mim É o médico abaixo de Deus Primeiramente Deus Porque ele é É Sobre todas as coisas É super amo Mas Aqui nesse planeta aqui Que nós vivemos Acho que só louco Que não sabe A importância De um médico Na sua vida Aproveitando a ligação Tô na Glória Que eu sou viciado Em consultar A senhora tem algum problema Assim De flatulência Como é que eu posso dizer assim De soltar uns Gás Exatamente Olha Olha, eu sinto sempre Um problema de gás Eu tenho que tomar remédio Enfim Eu sinto muito esse problema Ah, né? Mas não me afeta muito também, não Ah, afeta mais os outros Mas a senhora Agora assim Vamos pra outra característica Do frato, né? Dos gás É O fedor, né? Como é a caatinga Do seu gás Se eu comer uma coisa assim Eu sinto que fritura Quando eu como Se eu soltar Eu não me sinto bem O que é que faz a senhora Que a senhora nota Da alimentação Que a senhora come Que faz assim Ficar mais fedorenta Não, não É o É o Frango, por exemplo Frango Eu como Mas eu sinto que Se eu soltar um pulo Já é diferente Do outro Normal Ah, mas a senhora Sabe que Segundo a medicina Quem tem o bichinho Solta a bufa, né? Então a senhora Não prenda Porque faz mal Solta à vontade, viu? Tá bom Muito obrigado Nada, gás Ei, Tânia Glória Eu falando assim Pum, né? Ô, bufa Eu não sei nem como é Que a senhora quer Que eu chame Os gás Os gás da senhora É isso É uma bufa Um peido Essas coisas Ah, né? É Em nome de todos Os médicos do Brasil Que estão me escutando Agora aqui no consultório Aí eu queria Só tirar uma dúvida Ah Isso é mesmo É catatumba, né? Como é que é? Oi É o quê? Faz de 90 Eu não entendi, não Não, não Eu não falei nada Estou perguntando Como é que é A mesma? Eu digo a senhora É a mesma catatumba Rapaz, você está Com trote safado E não é Isso é vergonha Catatumba? Descansa a bufinha Que ela solta Na hora do almoço É catatumba Já que aguenta Na hora do almoço Assim, um perfume Desse Eu não vou Lutar de novo Não Pega a opa Quase Mamãe Alô? Catatumba A ligação Caiu Rapaz Que pariu Irresponsável Você não tem vergonha não? Pegar um telefone E ligar para a casa dos outros E passando para o médico não? Médico não Falta 18 anos Para me formar Tenha vergonha na cara Rapaz E a senhora aí Com essas bufas? Bem irresponsável Fede demais Você quer falar com quem é Que você quer falar? Você quer falar com o filho meu? Eu estava percebendo Eu fui assim Para saber com o que eu estava falando Eu quero falar com o policial É melhor o policial Para prender o suspeito De catatumba Da senhora Não esqueça o meu telefone Que eu não lhe dei Eu já vi Nem lhe dei telefone Que nem você eu conheço Safado Catatumba Oi Alô, quem é? Quem é que está falando? Sou eu, doutorzinho O médico Não, mas Assim, mas tu É a pessoa que tu quer falar? Não, vou soltar de glória Para estar tendo no telefone aí Oi Opa, tudo bom? Tudo bom, quem está falando? É, vocês ficam jogando no telefone Vocês não vão ser mais catatumba Catatumba é o p*** de tua mãe O viado sem vergonha Oi, como é, homem? O p*** de tua mãe É a corrente do teu país Catatumba O corpo não vai ser vergonha O viado vai ser vergonha Não, respeito Respeito não Você vir aqui O que eu lhe arrombar aqui Atira na sua cara O seu viado sem vergonha E cadê o catatumba? Catatumba não p*** de sua mãe Socorro Deixa de conversa Eu chamo aí catatumba Enquanto eu chegar aqui Eu vou dar um tido no meio da tua cara Viado safado Não, amigo Respeito da tua Fala da p*** Fala da p*** Eu não me fala da p*** Me respeito Respeito Dia deu Com o p*** de sua mãe Se eu fala da p*** Você é respeitado Aqui Arrasta esse senhor Eu lhe pego Eu lhe pego Eu lhe pego Eu lhe pego No meio da tua cara Se ela dá p*** Eu sou médico Eu posso arreitar a sua cadeira Viu? É um médico ladrão Viado Se tu for um viado Safado Eu me lhe arregar Eu crio p*** Da tua mãe Fala da p*** É um viado vagabundo Fala da p*** É um viado vagabundo Fala da p*** Tá com o snap check Snap check Grande snap check É um check É um snap check Explica o que é o snap check Snap check É o camada Ir pro banco Tirar um check E não tem check No banco Porque o check Tá sem fundo Ele tem que botar O fundo do check Snap check Ele é conhecido Como check Burro Será hein Se pega Homem 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 Alô Alô Seu Juraci Quem é? Seu Seu Juraci Seu Juraci A gente tá aqui Do Vale do Silício E a gente tá ligando Pra saber Por que é que o senhor Tá no snap check Mas não tá botando Conteúdo lá Com o snap check O que é isso? Seu senhor Não tá lá No snap check A gente tá acompanhando Aqui O senhor Não tá botando Nada Sabe? Eu não entendo Isso não Mas o senhor Não abriu uma conta No snap check No snap check Eu não sei o que é isso Não Você é onde? É na agência de banca? Não Seu Juraci No seu próprio celular O senhor consegue ver Não Eu não tenho celular de vidro não Não Mas o senhor entra no snap check Não bota nada Não Não botou o que meu amigo? Mas por que é que o senhor Nunca mais botou nem o vidro? Qual vidro? Eu nem Nem com credo eu tô Credo? Não Mas não precisa ter credo não O senhor É só botar o vidro lá Do seu celular Entendeu? Não Eu não tenho essa história De vidro não E pra que o senhor Entrou no snap check Se o senhor não bota nem o vidro? Botar um vidro de que meu amigo? Um vidro Explicando por que o povo Chama o senhor De chá de burro Dá licença pai Pois não Dê um vidro não É o snap check É uma rede social É só liga de novo Liga 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 Alô? Alô, quem tá falando? Meu filho, você quer falar com quem? O Furaci, conhecido como Saga de Burro. Olha, agora é o seguinte, eu vou pedir essa gravação. Eu vou pedir essa gravação a Oi e eu vou saber quem é que tá fazendo essa palhaçada. Mas não lhe dá não. E a gente vai conversar na justiça, olha e não interessa. Você tá entendendo? Eu falei baixo. Você tá pensando em falar baixo por quê? Você tá ligando pra aqui, enchendo o sapá, procurar o que fazer. E eu vou pedir amanhã essa ligação aí. Quer dizer, eu quero saber se você vai ter essa vozinha assim, quando eu descobrir quem é que tá falando. Ah, eu juro, respeito, viu? Se você ligou pra mim, você me respeitou, seu c******. E faz de ligar pra cá, seu filho da c******. Porque a gente vai falar aí na delegacia, viu? Pra você aprender, pra você aprender. Eu vou saber quem é você, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que eu vou saber quem é você. Mas foi Juraci que ligou pra mim. Ligou pra quem? Ninguém ligou pra tu, filho de c******. Ligou. Faz de perturbar aqui. Então diga Juraci que deixe de ligar pra mim, querendo falar comigo. A gente vai saber quem foi o gol da parte. Que fala com o seu quê, seu c******. Ele quer falar com você, olha aqui o que ele quer dizer. Tem aqui. Eu passo pra ele, que ele viu ligando pra mim. Até a mulher dele ligou pra mim, perguntando se eu boto açúcar no chá de burro. Tenha vergonha, onde é que eu ando ligando pra ninguém, nem pra quem eu conheço, quanto mais pra quem eu não conheço, seu vagabunda. Liga você e liga chá de burro. Vá perturbar pro c****** que lhe pare de c******, seu freio. Pelo menos meus salvos, mamãe manda eu perturbar a senhora. Exatamente, doutor. Esse chá de burro não tem instabilidade norte-americana, nem alto escuro de marcial. Liga, 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 liga. Como que seu chá de burro leva açúcar, adoçante? Adoçante. Ai é? O melhor reele... Oi. Alô, chá de burro, tá aí, tá? Olha, escreve vergonha, caboclo. Dê respeito aos outros bichos sem vergonha, moleque! Escuta aqui quem é que tá falando. Fala aí, fala abaixo, viu? Olha, peraí. Você liga pra uma casa da senhora de família e você quer ficar falando uma coisa dessa? Você não pode fazer isso com qualquer pessoa, não, viu? Você que não pode falar assim comigo de respeito. Respeito, digo eu. O senhor tem que dar mais respeito, ficar ganhando uma sala de idade nessa hora. Isso é uma coisa que não se passa, não, senhor. O senhor já deve ser velho, já, de querer vergonha na casa. Olha, é o seguinte, eu vou coisar seu celular e vou dar parte da justiça, viu? Você também me respeita. Me respeite, não. Me respeite, senhor. Ah, mas que coisa, eu sou uma idosa, amor. Você tem respeito pra gente, mas você fala, falando coisa, você é muito, você é vergonha. Moleque, você é vergonha, safado. Isso é de burro. Você nem é moleque, nem é safado. Me acabou, você não é de caminho, hein? Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas do Brasil. Eu vou ligar pra Consuelo. Oh, o Enam. Dizou que ela foi sorteada pra assistir um filme. Oh, não. Isso é um filme de escândido, sim. Ah, ele é. De ser aência. Tu gosta de ser, Nicu? Tu gosta. Escândido. Nicu morou num motel pra assistir o outro vídeo. Uma vez levaram a cabra. E como é que tu dormia com essa zoada? Não, era doido de dentro. Homem, 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 homem. Oi. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Com Consuelo. Quem gosta ali? Aqui do cinema. Consuelo que tá falando? Isso. Tudo bem, Consuelo. Diga aí, o que o senhor manda? Consuelo, aqui é do Cine Rex. Você foi sorteada com quatro convites pra vir assistir os nossos filmes aqui no cinema. Hum. Quais são as opções de filme? A gente tá passando agora aqui, estreando a tartaruguinha lésbica. Hum. Meu momento favorito. Hum. E meu pônei, meu love. Hum. Qual desses você vai escolher? Pode ser lá na hora. Não, tem que escolher agora pra gente já reservar, entendeu? Ah, eu sei. Sim, tá passando também outro filme que eu esqueci de ver, que é a Analconda, que é um filme de cobra, que é uma monstra, sabe aí que um negocinho. Então põe aí a Anaconda, eu vou assistir a Anaconda, que eu gosto. Agora, Consuelo, pra não ter moralidade lá dentro do cinema, você só pode entrar com a Analconda se for com o véio, porque aí ele não tem perigo de fazer nada, entendeu? É, só se eu fosse te levar, porque assim, tu tá com a cara de que passou a noite na esbórnia. Ah, tu lá. Esbórnia não, respeita, eu sou um homem, tá ouvindo? Tu é o quê, menino? Homem. Não ofenda a classe, seu gay nojento, seu p*** do c***. Tu não tem um fim de respeito. Como é que um cabra gay, farfado, coceirento, não tem vergonha de amanhecer o dia coçando a b*** e ligando pras casalheias, você agora vai matar a sua coceira no p***. Tô escutando o nome do filme que eu disse? Nós estamos ouvindo você aqui direito, seu telefone tá aqui gravado, viu, seu infeliz? Presta atenção, presta atenção no que vai acontecer com você, viu? Mas foi Consuelo que me ligou. Ela que ligou pra você o quê, rapaz? Ninguém ligou daqui pra você, rapaz? Igual. Que confessa é essa, rapaz? Fale baixo, viu? Fale baixo você, seu celular p***. E o filme, hein? Eu não sei o nome nada, hein? Me crê com a linha, eu não currajo, p***. Pense numa pegada de arme! Pense na pegada de arme! É, acabou aqui. Por aqui, é um c***. É um bê. É um osso! CABOU-SE! E aí, gente... Vai, 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 sai embora! Vai, 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 vai!